E agora uma informação para os estudantes. Foi publicado o edital do Enem. Confira as datas e as mudanças. Foi publicado no Diário Oficial da União o edital do Enem. Nesse ano, 2021, as provas em versões impressas e digitais serão aplicadas nas mesmas datas, dia 21 e 29 de novembro, e terão perguntas iguais. Segundo o IMEP, essa é uma forma de ganhar tempo na elaboração dos cadernos de questões. As inscrições vão poder ser feitas a partir do dia 30 de junho até o dia 14 de julho. Para quem não conseguir a isenção, a taxa será de R$ 85,00. O pagamento da inscrição deverá ser realizado até o dia 19 de julho, e o pedido de atendimento especializado do dia 30 de junho até o dia 14 de julho. Durante a inscrição, o candidato deve escolher se deseja fazer a versão impressa, que é a tradicional, ou a informatizada. Ao todo, serão cerca de 101 mil e 100 vagas no Enem digital. Dessa maneira, não existe a opção de prestar a prova em casa. As datas de aplicação serão, como sempre, nos domingos. E o candidato deverá fazer, no dia 21, o primeiro domingo, 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e a redação. Os horários de aplicação da prova no Fuso Horário de Brasília terão a abertura dos portões ao meio-dia e o fechamento à uma da tarde. As regras de prevenção à covid-19 também continuam, e será obrigatório que os candidatos usem máscara durante a prova, para reduzir o risco de contaminação. No edital, também há determinação para o uso de álcool em gel na higienização das mãos. Não seguir os protocolos de prevenção leva à eliminação do estudante.